Música Que segurança tenho em Jesus Pois nele gozo o paz e da luz Com Cristo herdeiro Deus me aceitou Mediante o Filho que me salvou Conto esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Conto esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Inteiramente me subeti Plena alegria nele sentir Anjos descendo trazendo os céus Provas da graça que vem de Deus Conto esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Conto esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Música Firmado em Cristo no seu amor Estou contente em meu Salvador Esperençoso e de viver Por Jesus Cristo por seu poder Conto esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Conto esta históriaanni Conto esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Música Música